Bom, conta pra gente como é que foi esse trabalho de vocês até a prisão desse criminoso. Na data de ontem, nós tomamos conhecimento de um homicídio ocorrido na região da 44, né? Região, essa é de passagem bastante movimentada, o que demonstra um pouco da ousadia desses autores. Nós fizemos levantamentos, justamente com o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, e após conversa com a esposa da vítima, ela nos informou que sabia onde um desses autores morava, no caso aqui em Goiânia, que morava de aluguel. Nós deslocamos até o endereço, né? E após o proprietário legal franquear a entrada pra nós, nós localizamos dentro desse imóvel um revólver calibre 38, né? Que vale dizer que não foi o revólver utilizado no crime, e aproximadamente 2 kg de cocaína, dinheiro oriundo do tráfico. E após consultar a qualificação dos autores, nós deslocamos até a cidade de Palmeiras de Goiás, na casa da mãe de um desses autores, onde lá nós localizamos dois autores do homicídio. Então, na verdade, após o crime aqui em Goiânia, eles fugiram para Palmeiras de Goiás. Exatamente. Eles utilizaram um Chevrolet Onix na prática do crime. Eles esconderam o veículo aqui em Goiânia e fugiram num VW Gol pra cidade de Palmeiras. Agora, o crime tem relação com o assalto ou era certo de contas? Qual é a motivação desse crime? Segundo a própria esposa da vítima, ela nos relatou que a motivação é disputa por ponto de tráfico. Então, tanto vítima quanto autores tinham ligações com o crime? Sim, vale ressaltar que os dois autores, eles possuem antecedentes criminais pelo crime de roubo, homicídio, tráfico e demais crimes. Obrigado. 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 Obrigado.